Olá, eu sou o professor Otávio e vou falar para vocês alguns motivos para vocês fazerem um curso de tecnologia em processos gerenciais. O profissional de processos gerenciais pode trabalhar em diversas áreas, como projetos, mercado, supervisão, gerência, em diversas outras áreas de uma empresa. As disciplinas, os cursos de processos gerenciais são diversas e variadas. Elas abordam desde planejamento estratégico, finanças, empreendedorismo, entre muitas outras áreas dentro da organização. Um curso com ótimos professores de diversas áreas, entre eles doutores, mestres e especialistas. O formado em processos gerenciais terá todo o conhecimento para abrir o seu próprio negócio. Um curso onde você vai aprender sobre comunicação, liderança, estratégias e como abrir a sua própria empresa. Características essenciais para um profissional em processos gerenciais. E as aulas, elas são desenvolvidas de modo criativo e inovador. Envolvendo estudos de caso e atividades da vida prática do cotidiano do profissional. Como, por exemplo, fazer um plano de negócios. A tecnologia de processos gerenciais é um curso com duração de dois anos. Você pode receber, dependendo da empresa que trabalhar, de R$ 1.500 a R$ 7.000. Se você tem visão estratégica ou quer abrir o seu próprio negócio, o curso de processo gerenciais é para você. Vem para a Univer.